Trocar o óleo de soja por gordura de porco ajuda a emagrecer? É uma das perguntas que sempre aparece pra mim no meu Instagram, no Facebook e a resposta é exatamente sim! Trocar o óleo de soja, os óleos vegetais por gordura de porco pode e ajuda a emagrecer. Por que? O óleo vegetal é um óleo que contém ômega 6. O ômega 6 é uma substância inflamatória no nosso corpo e essa inflamação ela vai fazer com que você comece a desencadear resistência à insulina. O óleo de soja, ele usado na coquição do alimento, ele não vai atuar no centro da fome. Você vai ter mais fome, você vai comer frituras o tempo todo e vai continuar expressando sinais de fome sem sinais de saciedade. A gordura de porco foi usada até 1910. Nós não tínhamos eventos cardiovasculares até então. De lá pra cá, nós começamos a apresentar à população muitos eventos cardiovasculares como infarto e AVC porque o óleo vegetal, ele diminui a HDL que protege o nosso corpo. Portanto, a gordura sim, ela é sacietógena, ela não interfere na regulação da insulina que expressa o sobrepeso e a obesidade. Ela tem um comportamento como se fosse o azeite extra virgem, um azeite de oliva que é muito bom e protetor do nosso corpo. Compartilhe essa informação com todas as pessoas que você ama. Use mais banha de porco. Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre.